Esse aqui é um servidor, a pessoa loga no TS, mas escuta pelo... ...início da rodada. Caraca, que isso? Granada! Bomba adquirida. Fecha comigo, soldado. Vai ficar velho. Valeu. Tem no escadão. No bar da janela. Tomei lá do... da feira, mano. Escadão subindo o médico. O médico subiu o escadão. Você e você, Mega? Tomei um tiro ali com... só smoke. Com... só smoke. Tomei dois tiros da feira do cara. Início da rodada. Bomba adquirida. Nossa, errei, smoke. Espera, mais pra esquerda. Não vai montar. Ó, meu bem, né? Porque eu faço um buraco assim. Que lequeinha pra você? em baixo da janela na escadinha embaixo da janela não biforra, quando eu falo em barra da janela nem não biforra ah eu caí em barra da janela porra nenhuma bad call, entrei e tomei da caixa nova maluco o cara, agora o cara é paralítico o cara não anda, o cara viu, troquei tiro com ele e vai ficar parado mesmo eu falei, o cara tava em barra da janela tava, não tá mais então, o cara anda o cara é restau a um matou pinha no feijão pinha no feijão caixa nova caixa nova errou caixa nova nossa cara, vocês tem médico e eles não, vira isso ai caixa a resposta before pra onde vocês vão jogar qual que é o jogo chama ai pega mano, feijão agora da o resto ta nas duas costas ai caixa oito segundos sete, seis quinta roxou, roxou lá no... já foi, já correu eu ia tentar virar mano mas como eu ia trabalhar mas é o seguinte mano se a gente morre vocês não dão caos vocês não tem que criar a jogada e continuar indo pro bombe 1 pro bombe 2 vocês ficam perdidos, ficam na janela os 3 ali perdidos mano bomba adquirida tem que chamar a responsa eu só falo apertando então não da pro trocar a tiro e falar o mesmo tempo não o luxo total granada tem janela ai granada foi amigo tem caixa nova tem caixa nova ladrado e caixa nova pega caixa nova ai ou bifo pra que você pode tomei, tomei da caixa nova tomei da grax ai nossa cuidado vai ficar bem caralho essa foi por pouco tem que enrolar fira bomba derrubada perdemos a rodada nossa equipe foi eliminada plante a bomba ta faltando um rush mano vamos tentar dois em direto a um bomba adquirida joga com a acessão pra não ficar muito bem na cara já era isso lançando granada lançando granada bomba derrubada bomba adquirida bomba adquirida granada clima não mudou claro queijo um Ficou full hit, mano Prefile, prefile Lá tá bom, mano Deixa eu dar a cara primeiro que eu tô full hit Se eu morrer, eu vou ser isso Bomba plantada Agora só segura, mano Acho que dá pra dar res, mas não Dá Quem que estourou na minha clay? Ah, tem cara Tem que ser assim, mano Por aí Dá o prefile na porta, Beto Só já é Passou, saiu 3D, 3D, 3D Rua não, 3D Segura, só segura Tinha rua sim Equipe inimiga eliminada Pô, na história que é esse não, velho Quando o cara sair ali, ia tomar O cara sai ali, ia tomar Preparar, mano Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Tá do lado do banheiro Bola Granada Nossa Tá Sabia que você me fuliu algum dia Só um arganhão Um aqui, mano Vem pro camarota aqui, né Se você pescar um, dois, a gente entra Ó o cara dormindo aqui, ó Já pescou um, mano Pra ficar mais dois, a gente faz um entra Tem que ser um tapete, meu irmão Bombe, bombe, filha da mãe A bala dele não tanca Tem na grade, tem na grade Peguei grado e passou na caixa Caixa nova, tem Piscina Piscina médica Vai no pijão Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Entrou na frente, minhas balas pegou tudo Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Granada 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 Granadei a boa aí Peguei em cima, 10 Erra o tiro não em perna, tudo o buraco Deslizou um tudo pro lixão E a maioria tá buraco, mano Fica com a arma, fica com a arma 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 Aí 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 Tem gol, cuidado aí com gol Caixa nova Fuzileiro Carvalho na janela Equipe inimiga eliminada Rodada Rodada bem sucedida Meio de lado Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Ela cansou Corri direito Hs mesmo Deu uma bala só Da maior raiva quando acontece isso É a radon mano, a radon não tem alcance não Mas ela é melhor Ela tá melhor que a M16 Esse jogo que a M16 mano, não mata nem fodendo Essa porra tá de mata Janela Janela, janela Sorte também HB por favor Deixa eu te ajudar Obrigado Ah, obrigado Tá no escadão Na caixa do escadão aí B4, na sua esquerda Passou gol Lançando o granada Plantando já Bomba plantada Nossa equipe foi eliminada Tomei do sniper Nossa equipe foi eliminada Tomei do sniper Tomei do sniper Tomei do engenheiro Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Não tem posição mano Cês tão fazendo um Estão virando a muito Cês tão escutando nada Já tão virando a toa velho Tem que ter calma Esse pai é doido Deu todo mundo Um mano É dois É bom que nós viramos juntos Trava na rua Simba Trava na rua pro pro OV3D Bomba plantada Tem em cima Lançando o granada Peguei o médio Pegou o médio Merda o bomba Lançando o granada É na rua No fundo o bomba Fuzileiro Terceira entrada Terceira entrada Você vai ficar bem É muita coisa Pode defusar cara Você tá todo mundo morto Vencemos agora Vencemos agora Bomba desabrada Eu falo antes de começar a defusada Descendo os locais de instalação da bomba De repente o cara tá vivo Ele não viu Ele avisou mano O time já consegue fazer uma trática mano É melhor do que tentar fazer alguma coisa de quieto E não conseguir Porque o time não vai ajudar né Eu não sei o que você vai fazer Tinha um na entrada da... Tchou no arco, velho Tinha um no arco, aí ele voltou Comunicação sempre bem-vindo Janelão Repare só o Simba Deslize e tem Sniper Deslize e tem Sniper Nossa, toma essa bala! Ele deu até um single nele Ele passou o gol, deslize e entrou Sniper Tem res aqui, Simba Tô esperando ele passar Mataram a janela, velho Tão 100 metros, mano, só trabalhar Fica parado! Peguei outro Janela Peguei janela O outro deve estar deslize Janela Rodada bem-sucedida Equipe inimiga eliminada Quando eu fui com pinga amarelo Descente o local de instalação da bomba Mas quando vai pra dois de pinga aí já melhor Inicio da rodada Eu tenho que ficar oscilando Tem DM, mano, dá uma melhoradinha no reflex Meu reflexo é o ping mesmo, eu tiro o tanque Só no meu mesmo Eu acho que é dois, mano É, né? Só entrando, é dois, sem ter Granada! Mais uma smoke na... Meu Deus, velho, quando acaba minha estamina Merda, velho Bomba plantada Dois dando bomb Tem... muro, muro sniper Ele tá difícil de matar, mano Ah, tomei de lado, velho Terceira entrada é engenheiro É sniper Desculpa, errei Fuzileiro tava dentro do bomb Não, principal fuzileiro Bomb agora Principal Muro 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 Perfeito Inicio da rodada Bomba adquirida Que psicológico fraco Olha lá, o ping já caiu, ó Quando o ping cai, fudeu, mano Já foi com o amarelo, tá oscilando e cai De fora De fora Cuidado aí, porque eu sei pro cara no quadrado Ah, mano, eu tinha passado já, jogo Espera aí, eu quero ajuda Olha, embaixo da janela aí, cuidado embaixo da janela E o cara tava embaixo da janela Vamos bater no barco Vamos bater no barco Feijão e quadrado Feijão e quadrado Feijão e quadrado Pistola Bomba adquirida Direita, direita, feijão Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Inicio da rodada Bomba adquirida Nossa, o cara errou um tiro por um leme Tira essas duas Forças, mano Subindo Granada Da pé aqui, Nil Caixa nova Eu diria falar que tirei helmet Da pé aí, toma Caixa nova Nossa, tomei, velho Me tremeu todo Tá tirando o cara O cara bugando É... Feijão Feijão e sniper Tem buraco Tem buraco, tem no... no lixão aí, tá? Tem buraco aí, se não já passou aí Valeu Faleu O bomba aí mesmo. Vai que dá tempo. 40 segundos. Não para não. Vambora. Vai, Lua! Ixi, preto. Preto, não. Negro. O inimigo eliminou. Não sei o que fazer não, cara. Eu já tinha estado aí na principal ali. Preparar a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. O sotaque, cara. Bomba adquirida. Vamos para dois. 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 Só faz um... Só faz só um barulhinho aí. Peguei ele na terceira. Calma aí, Nil. Passou para dentro do bomb. Calma, Nil. Já vira assim. Tem dentro do bomb, passou para a direita. Tem aqui logo um fuso. Ah, é. Tem dois corpos de bom e tarde. Tem um dentro do bomb, cuidado. Vamos para derrubar. Ah, rushou o médico aqui. Morto. Pode sair daí, já. Bomba adquirida. A danada é minha. Foi mal. Vai, Biffo. Pode ir. Eu me estudo, mano. Dou o boldo. Segura aí, cara. Deixa comigo. Ah, não tinha uma bala. Dá no boldo. Tá comendo. Tá comendo. Eu mesmo. Lançando granada. Certa, Shin. Certa. Vou matar esses caras, velho. Rodada bem impedida. Equipe inimiga eliminada. É até pichão, hein. É mó bicho. Prepare a bomba. É mó bicho. Vamos para um de novo. Início da rodada. Bomba adquirida. Porra não que eu vou smocar. Porra não que eu vou smocar. Porra não que eu vou smocar. É que eu smoca assim, ó. Aí o mundo vai lá no meio da feira. Porra. Come. Come feira ali. Ô nice. Come feira. Come feira. Com feira. Caixa nova. Tá bugando não, velho. Já subiu. Já subiu. Bomba derrubada. Já calma. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Bora dois no truco. Vai. Vai. Vai girar sangue. Prepare a bomba. Vai, nego. Só com a bala, hein, diabo. Início da rodada. Bomba adquirida. Calma aí. Você tá sozinho aí, ô Simba. Ai, quase pegui. Puxa pra direita. Espera aí, Simba. Espera, Simba. Vai, nego. Vocês do muro acelera aí. Avançou no muro. Tá acabado em você, pichão. Peguei um vanete nele, tio Chicks. Ficou irritado, podeu. Resumei uma bala, sim. Descidimos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Acho que foi o que eu fiz, mano. Eu botei o grafo todo no baixo, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Tô ainda dentro, simba. Não, velho. Desacostimei a jogar no baixo. Não caro muito, velho. Alguma correnadores aí? Não. Tem janela. Tem janela. Tô no poste, mano. Tem janela ainda? Peguei janela. Peguei deslize. Faz um deslize, before. Janela, mais um janela. Peguei deslize. Joguei nade de janela. Joguei nade de janela. Joguei nade de janela. Vou passar o buraco, tô lixão, tô lixão. Peguei janela. É deslize aí. Ah, não. É tudo que é? Só tá de janela esses caras, mano. Já fica explodindo a minha tenta aí. Mais um janela. Tem escada. Escada, correu pra feira, correu pro azul. A gente vai me dar um res aqui, Madriga. Que merda de arma. Tá aqui. É a deck. Alguém marca a janela ali, ó. Deck. Velha, nova, nova. Velha, 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 velha. É o Madriga forte. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo os locais de instalação da bomba. Por onde? Eu vi da 2 pelas costas. Tem buraco, que lixão. Na mesma hora que tu viesse por ali, o cara, filho da puta, ficou pela feira, mano. É 2, hein. Lançando o granado. É 2, é 2. Full hit. Peguei 1, tem muro. Terceira entrada entrou. 2, terceira entrada. Lançando o granado. Vai, time. Retoma o bomba. Deixa os caras se confundem no lugar não. Não dá nada. Porta entrada. Porta entrada no bomba. Retoma o bomba. Aí, ó. Aí sim. Aí eu gostei. Equipe inimigo eliminada. Rodada bem sucedida. Não tem segredo, mano. Os caras tão entrando aí. Se vocês pegam os caras entrando, pega o bomba. Se vocês deixarem os caras entrando, pega o bomba. Tem início da rodada. Se vocês deixarem entrar e se posicionar pra depois retomar é ruim. Gostei. Essa 2 foi muito boa. 1. Tá bem aqui na janela. Deixa ele passar janela. Deixa ele passar janela. Peguei. Janela. Estou indo no posto. Jogou janela? Tá granadinho não. Espera o barulhinho do resto. É, eu espero, mas eu quero ver. Olha o México. O México tá indo, o México tá indo. Joguei. Derrite. 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 Não é pra camarote. Não é pra camarote. É. Puta que arma. Peguei janela. Fuzil lixão. Fuzil lixão. Fuzil lixão, mete o janela. Afanço. Avanço esse lixão. Avanço esse lixão. Avanço. O inimigo eliminou nossa equipe. Dando um bala assim. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Um. Passou em cima. Passou na granada. Tô fechando muito barulho aqui não, mano. Virou pra dois. Puxa, eu tô na base dos caras. Então segura aí, né? Eles tão revirando. Peguei o médico, peguei o médico. Tem janela. Tem janela não, no caso é deck. Varal? Vou meter uma granadinha no varal. Tem deck lá. Tem, tem, tem mesmo. Peguei. Ruchou pra janela, ruchou pra janela. O do deck tá morto. Peguei sniper deslizo. O cara sabe como fica aqui. Todo round, todo round ele é seu lado. Tem um cara comigo aqui na base. Tá rofado. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Descendo os locais de instalação da bomba. Todo round ele vem cravado em mim. Início da rodada. Mano é o root 2, não é nem feira. Não é nada. Vê lá na escada. É dois, é dois. Fudeu hein. Só recuperar. É dois, peguei o sniper. Todos voa, todos voa, todos voa. Passa pro bomba, passa pro bomba, sniper. Joga ali. Corri aqui, mano. Corri com o sniper, não deslize. Médico aqui, ó. Bomba parada. Principal. Rua. Deitado ali no mato. Calma. Deitado ali no mato. Nossa equipe foi eliminada. Confia, viado. Plante a bomba. Ali a gente deu mole, entrou todo um 3D. Se entra pela principal, a gente fazia um estrago. O cara tava tentando... Virado pra principal. Puta, fudeu aí, rapaz. Figura a fumaça aí. Figura a minha. Opa, só que tinha que sair do meu caso. Dá pra fazer o vira, tá ligado? Pau, cara, deixa esse cara ver. Esses caras tão na 2 ainda lá. Então, vamos pegar o pouco e vim. Não sei se tá todo mundo lá, né? O problema é esse. Tá meio segurado. Boa, entra, entra, entra. Já entramos. Boa. Feijão, dois feijão, dois feijão. Boa. Continua assim. Janela. Deve pra dar um HP aqui. Ó a janela, velho. Médico Tela, Médico Tela. Correu pra entrada velha o Médico. Aguenta aí, cara. Eu vou te ajudar. Vou te morrer, valeu. Boa, mais uma. Entrada velha ou entrada... Base meio. Debaixo da tela. Ah, comigo ali, ó. Ó, derrite, derrite. Meu Deus! Dentro do bomb, dentro do bomb. Boa. Calma que ainda tem jogo. Tch. Ele tá o fachinho. E vai! Eita, Chinks! Porra! Falei que ainda tem jogo. Véi, ele tem que ter que ter essa três vezes, velho. Não ressava. Tio, tio Chinks tá o bicho, cara. É só confiar no Tio Chinks. Confiar no Tio Chinks, que é nóis, caralho. Servir no minimapa, velho. Eu li no minimapa, velho. É, tio. Você tá com uma noção muito boa Tô falando sério, mano Mas o resto eu tava pegando Porque você tava na escada Fazer o que, tio? Fazer o que?